Oi gente, muito, muito, muito bem-vindas de volta. Hoje nós vamos comer coxinha com cheddar e catupiry, uma coxinha normal, molho de queijo. Tocou a minha cara. E essa aqui é tipo uma coxinha de brócolis, que eu vi, fiquei super curiosa e quis experimentar. Gente, eu queria pedir desculpa por essa semana não ter tido vídeo novo. Como eu falei pra vocês, eu tive uns imprevistos pessoais assim na minha vida e eu vou contar pra vocês. Algumas pessoas já sabem, né, que me acompanham lá no meu extra privado, mas eu vou contar aqui pra vocês. Porque, enfim, vamos comendo, vamos conversando e é isso. Gente, socorro, eu tô muito curiosa com essa aqui. Primeiro pra você. Hum! Ela é gostosa, mas tipo, não tem gosto de brócolis. Deixa eu ver. Hum! Não sei se deu pra ver. Tem brócolis dentro, sim. O corpo, meu cabelo tá terrível. Bom, não sei vocês, mas eu vou, tipo, odeio pessoas que ficam enrolando durante o vídeo pra falar. E tá, eu vou contar a novidade pra vocês. Pra algumas pessoas não vai ser novidade, porque já sabem. Mas, tá. É... Hum! Esse é de frango. Hum! Sente muito bom. Tá. Engraçado, porque eu achei que eu ia levar muito mais tempo pra falar essa frase aqui. Não porque, enfim, não por causa dele, mas que eu achei que eu mesma fosse demorar a me relacionar de novo. Mas, enfim, gente, eu estou namorando. Estou namorando. Sério. Hum... Enfim. É que ele está, às vezes, na vida... Tem coisas que a gente não escolhe, simplesmente acontece. E eu e o meu namorado foi, literalmente, assim. É... Eu vou gravar com ele em breve. Ele quer muito gravar pra vocês. Ele come demais. Juro, acho que vocês vão amar. Ele é, tipo, magro de ruim. Ele come muito, muito, tipo, triplo que eu. Então, eu já disse. É bem provável que quando ele aparecer aqui, ele vai fazer mais sucesso que eu. Juro. Enfim, ele é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. E eu quero muito contar a nossa história, que é muito fofa e muito inacreditável, assim. Tipo... Muito louca. Literalmente, história de filme. E a gente até fala que vai fazer uma série da nossa vida. Que é uma história bizarra. Bizarra. Mas eu quero muito contar a história quando ele estiver aqui. Então, eu vou esperar pra gravar com ele. Só tem um problema. Ele é de outra cidade. Ele mora a quatro horas de mim. É... Ele é de Santana do Livramento. Se tem santanenses que me acompanham, comenta aqui. Então, tipo, a gente se vê... Quando dá, assim... Tipo, essa semana passada, eu tava lá na casa dele. Ficou esse meu sogro pela primeira vez. E foi incrível. A família dele é maravilhosa. Gente, sério. Eu sou muito sortuda. E... E agora ele tá aqui. E depois daqui... Tipo, daqui alguns dias ele já vai embora. E daqui duas semanas eu vou pra lá. Pra... Enfim... Vai ser férias na minha faculdade. E também é aniversário dele. Então, eu vou ficar lá. E aí, talvez... Acho que... Sim. Talvez não. Sim. A gente vai gravar juntos. Quando eu for pra lá. Provavelmente vai ter que ser algum vídeo meio no carro, assim. Sabe? Aqueles meio improvisados quando eu tô em outra cidade. Porque lá eu não tenho cenário, né, gente? Mas... Enfim. Aí eu vou pedir pra vocês mandarem perguntas. E aí a gente vai contar como se conheceu. E... Sério, gente. Pensa numa pessoa aí que come. Vocês vão amar. Café gelado. Café gelado. O que vocês... Me perguntem coisas porque... É, eu conheci ele há bastante tempo. Mais de um ano. E agora... Eu tô experienciando, tipo, uma coisa que eu falei que eu nunca faria. Criar um relacionamento à distância, então... Eu tô, tipo, aprendendo e descobrindo muitas áreas novas, digamos assim, na minha vida. Em relação a relacionamento, sabe? Então... Eu posso compartilhar com vocês como é essa experiência de namorar à distância. E... Nossa, eu juro. Né? Que eu conto, eu tive só dois namorados, né? O outro eu não conto. Hum... É muito bizarro que... Eu e o Bernardo, a gente... Construiu uma relação de confiança que, juro, nem namorando, assim, na mesma cidade eu tinha, sabe? É muito gostoso. Não sei explicar, assim, essa sensação de confiar plenamente na pessoa. Eu juro, pra vocês, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu estou tendo um relacionamento saudável. E... Eu quero muito compartilhar com vocês. Quero que vocês me perguntem. Quero que... Enfim, contar como tá sendo e... Quero que vocês conheçam ele também, porque ele é incrível. É muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ele. É... Hum... Hum... Tô muito chocada que eu paguei em tudo isso aqui R$27,00, eu achei muito barato. E é muita comida. E é muito bom. Hum. E esse foi um dos meus favoritos. Aí, essa semana que eu passei lá, eu conheci a cachorrinha dele, gente. Vocês não têm noção, é a coisa mais fofa do universo. E agora eu tenho uma filha nova. Já adotei. A Eve gordinha. Gente, é a coisa mais fofa do mundo. Jura, a maçã se enche bem gorduchinha. É perfeita. E a Poca ganhou uma irmãzinha. Hum. E é isso. Em breve, vocês vão conhecer ele. E essa era a novidade. E a vida é muito louca. Às vezes, eu e ele, a gente comenta assim, cara, eu não acredito que a gente tá namorando, porque ele foi, literalmente, o meu melhor amigo ano passado. E a gente não se conhecia, sabe? Então, só pela internet, né? Óbvio. E o jeito que a gente se conheceu foi bizarro, assim. Tipo, muito era pra ser. Mas isso eu vou deixar pra contar com ele. Hum. Então, vamos lá. Tô cheia. Gente, então foi isso. Não se preocupem que essa semana voltou de desnormais. Essa era a novidade. Agora eu sou uma mulher comprometida de novo. Tô muito ansiosa. Quero muito apresentar ele pra vocês em breve. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão adorar muito ele. Eu tenho certeza. E isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser perguntar coisas pra mim, tipo... O meu relacionamento e tal. Aqui eu já vou respondendo, mas... As coisas mais detalhadas, tipo, como a gente se conheceu. E curiosidades que vocês querem perguntar pra ele. Quiserem perguntar pra ele. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Insta. O Camilio ASMR. Uns dias antes de eu gravar com ele. Aí vocês mandem pra lá. Eu vou deixar também aqui no YouTube. Pra quem não tem Instagram, né. E quiser perguntar algo também. Mas aí eu vou avisando. Isso deve ser daqui umas duas semanas. Aguardem. Em breve. E é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo. Tchau.